Oi! Vai dar sua malhadinha agora? Fazer o que, né, meu filho? Chega uma certa idade, se a gente não agita, enferruja, né? Ué, e o restaurante abandonou? Não, a Lúcia tá lá segurando o rojão. Daqui uma hora eu tô de volta. Tchau. Cuidado com o coração, hein, tia? Não vai exagerar, hein? A tia Dulce não merece isso, sabia? Eu, hein, Rúcia? Você tá sempre nessa, né? Parece que a mãe é sua. É como se fosse. O Bruno é o responsável. Será que ele não tá vendo, não tá enxergando que essa mulher é uma roubada, uma cilada? Isso é só um trabalho, cara. Não justifica. E, afinal de contas, ele não tinha pensado em voltar a correr? O que é que esse cara quer da vida, gente? Tchau. Quem é isso? Tchau. Tchau. Oh Isa, eu acho melhor tu dar uma dica pro teu pai antes que ele morra afogado, falou? Que rico, né cara? Pô, fala a sério! Pô Cacau, é isso? Uma bitoquinha, vai gata. Ainda não sei se você merece. Olha só cara, aquela história morreu, entendeu? Acabou, sacou? Aquela mulher nunca mais vai voltar pra perturbar nossas vidas. Acabou, como é que eu vou? Cacau, Barrão, cara, vocês não vão acreditar. Olha quem tá chegando. Sujou, Cacau! Barrão! Barrão, espera! Ai meu Deus, isso vai dar confusão. Vamos lá pedir a ajuda pro meu pai, Cacau, vamos? Oi galera, aquele cara ali, ó, percutar pelo Barrão, tem gente que não conhece, hein, tá? Não. Valeu. Vem, pai, vem depressa, pai, vem ajudar a gente, vem, vem, vamos! Mas para onde, para onde eu acabei de chegar e a terrisagem eu fui das melhores? Você precisa ajudar a gente, tio. Mas o que que aconteceu? O Barrão tá correndo perigo. O maridão tá aqui na praia, pai. Fiquem tranquilos, eu resolvo. O Florinho que tava aqui agora, pra onde ele foi? Não, eu não vi o Florinho. Não tinha mais ninguém no pedaço. Claro que tinha, vai dizer que vocês não conhecem o Barrão? Não! Eu tô achando que vocês estão de mulecagem comigo, hein? Não! Calma, meu amigo, vamos conversar. Acho que tudo pode ser explicado, não é? Explicado? O que que tem pra ser explicado? Quem é você? Então, homem de paz, homem de paz. Acho que nós podemos ir ali no restaurante, tomar uma cervejinha gelada, conversar com calma, que tal, hein? O chope daqui é excelente. Ninguém gela melhor o chope, em toda essa orra, maíra, do que aquilo. Tá, 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 mas afinal, qual é o papo que você quer levar comigo? O papo, é claro, o papo. O papo é o seguinte, o papo é a juventude. Eu já fui jovem, você já foi jovem, claro. E a juventude sabe como é que é, né? O menino é jovem. O menino, você tá falando do Barrão? Claro, do Barrão. O menino ainda, né? Ele é um menino ainda. É, e daí? O que que tá acontecendo, hein, amor? Eu não sei, tem algum problema com o Barrão, mas ninguém sabe explicar direito. O que que o senhor quer com o Barrão, hein? Eu tô me lembrando de você. Então, onde é mesmo que a gente se conhece? Eu? Não. Nunca te vi na vida. Calma, Cacau, calma. Calma, deixa eu conduzir a conversa, certo? Bom, onde é que nós paramos mesmo? Nós estávamos falando do nosso sobrinho. Ah, é isso. É do seu sobrinho, né? Sobrinho! Sobrinho? Sobrinho? É, ele é nosso sobrinho. Qual é o problema? A gente não tá entendendo por que toda vez que o Barrão vem, a gente foge que nenhum diabo pode dar cruz, né? Peraí, você tá querendo me dizer que você é tia dele? Claro, eu sou irmã do pai dele. E o que que significa isso? Ih, amor, olha aqui. Aquela foto que sumiu lá de casa. Lembra? E essa dedicatória aqui? Reconhece essa letra aqui, amor? E aí, Cacau? A barra já tá limpa? Tudo resolvido. Ai, que bom. Cacau, já tô ficando grelado com essa situação. Vem cá, será que esse cara não vai me deixar nunca em paz, não, é? Tenho certeza que ele não vai mais te incomodar. Acabou essa palhaçada, sobrinho. E aí, Cacau? E aí, Cacau?